Dizem que a eletricidade é a parte que realmente avalia, enfim, que coloca ali um limite. Ah, será que é tão difícil mesmo? Muito bem, provas Q e X. Questão 63, uma das questões mais simples da prova. A prova não estava complexa, essa questão está bem tranquila. Vamos lá, ó. Ah, não esquece de curtir, se inscrever e, enfim, ativar sininho, aquela coisa toda, hein? As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Isso aqui foi bastante trabalhado em sala de aula, a gente falou muitas vezes, né? Considere, quer dizer, às vezes as pessoas falam, não, Virgílio, por que que é tão diferente a N95 ou a PFF2 das outras? Aqui está uma das diferenças bem bacanas. Considere um campo elétrico uniforme de módulo 4, 10 a menos 2 volts por metro em uma região do espaço. Outra curiosidade legal de você saber é que esse é um dos pontos também onde a máscara passa a não funcionar bem se estiver molhada, né? Lembra que se ela molhar, você muda a permissividade elétrica e aí muda completamente o campo e tal. A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si e perpendiculares à direção do campo elétrico separadas com a distância D, conforme mostra a figura, é igual a... Aqui é uma equação muito trabalhada em sala de aula. É de U, a equação do Edu. Então, a gente trabalha demais a equação do Edu. O professor não tem que mudar nada, né? Não, ó, 4 vezes 10 a menos 2, vezes o D, que dá 5, 10 a menos 6, isso aqui dá um U. Para quem, obviamente, pode ter perguntado assim, nossa, senhor, mas se é um campo elétrico, eu vou tomar um choque, né? Bom, 4 vezes 5, 20. Se já deu 20 aqui, o que eu sempre falo para os meus alunos? Procura. Pô, você já percebe, né? Ah, é o único que tem 2, Virgílio? É a letra B. Então, acabou. Então, não vai fazer mais conta, tá? Não, mas eu quero fazer conta porque eu quero ver se está tudo certo. Tá bom. 20 vezes 10 a menos 8. Isso é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 7 volts. Ah, então é por isso, Virgílio, que eu não tomo choque? Porque é pequenininho. Agora, por mais que você fale assim, nossa, eletricidade eu nem tive, Virgílio. Eu fiz o primeiro antal de treineiro. Tá bom. Treineira, treineiro, legal. Mesmo assim, você é obrigado a fazer isso. Porque ele fala assim, ó, diferente de potencial elétrico, aqui está a resposta. Se você olhar aqui embaixo, a resposta é em V, você tem aqui 4 vezes 10 a menos 2V por metro. Então, o que você tem? Que em 1 metro, ó, 1 metro, você vai ter 4 vezes 10 a menos 2V. Você quer a resposta em V, então, esse cara aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 6 metros, isso vai dar o que você quer, o X. E aí, o X, você vai chegar no 2, 10 a menos 7 volts. Quer dizer, não dava pra errar essa questão de jeito nenhum, porque ela vira uma regrinha de 3, ó. Bem bacana, hein? Bem legal. Bom, é isso. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. E vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.